Ok, beleza pessoal? Aqui quem está falando é o Max, sejam muito bem-vindos ao canal de Miliano. Estamos aqui de volta com mais um videozinho de DarkRiser, mano. Você é louco? Se você perdeu os videos anteriores, dá uma olhada na playlist do jogo aqui no canal, beleza? Mano, ajuda a gente a chegar a 2 mil inscritos. Bora aqui então continuar. A gente vai fazer essa área aqui de Downstall, beleza? Nível 22 a 24, recomendado. Estamos no level 26, que eu dei uma upada aqui em off, tá pessoal? Então, bora. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que está aqui nos nossos equipamentos. No video passado aqui eu mostrei para vocês como que coloca essas rimas aqui para estar melhorando, tá ligado? Vê lá o video passado, mano, que está muito top, mano. Beleza? Então, bora aqui, ó. Level 26. Eu acho que eu já vou aqui no Paifu para dar uma dificultada aqui. O fatal precisa de 10... 10 cavinhas. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho 11. Eu posso estar usando, tá ligado? Mas, por enquanto não, mano. Por enquanto não. Eu estou vendo aqui que a roupa, ela... Ela não vai mudar muito se eu colocar, tá ligado? Então, tem esse daqui, ó. Level 22, que pode estar trazendo. Level 22. Então, não é tão... Tão assim. Vou pegar aqui no... Nesse level aqui, ó. E já era. Bora aqui então, mano. Sem mais delongas. E entrar pra ver o que vai dar, mano. Ó, liberei o portal. Beleza. Agora a gente pode estar vindo aqui a hora que nós quisermos. De lá da cidade, mano. Vamos aí. Eu até leve 20... Ó, já leve 27 já. Certo? Ó, já peguei uma roupinha aqui. Joga o poder ali, mano. O bagulho. Deu diminuído ali no... Na captação do microfone, que a gente tava... Tava... Meio que roncando, tá ligado? Desse pouquinho a gente vai... Vai melhorando aí, ó. Comprei a picareta do vídeo passado. Agora dá pra gente estar pegando... Algumas coisas importantes. E da bexiga. Aquele morcego... É terrível. Cadê ele? Já foi? Nossa. Tá. Vou dizer um algo pra vocês. É muito mais fácil jogar com a maga... Que com o guerreiro, velho. Nossa, cê é louco. Esses poderos aqui eu nem uso direito, mano. Esse daqui, ó. Acho ele bem fraquinho. Depois a gente vai... Vai tá melhorando nossas habilidades aí, mano. É que eu tô juntando os itens, tá ligado? Pra tá melhorando. Olha, arrumei uma luva aqui. Épica. Uma chave. Aí, ó. Fazer essa pinta. Vai dar aí. Uta. Eu pulo aqui na hora de... De coisar, mas... Não dá nada, não, mano. Sai daqui. Esse golem aí. Essa pedra. Opa. Pedrinha aqui. Diamante. Eu acho que dá pra gente tá jogando aí no... Que agora não compensa a gente tá jogando no... No fatal, mano. Porque... Vai dropar as roupas... As mesmas roupas, né? As itens melhores também. E o modo fatal eu já joguei, mano. É bem difícil, hein, pessoal. Esse pro poderzinho. Acho que se upar aquele poder ali vai ficar bacana. Ixi, não fez nem cócega. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Uh. Quanto. Eu pulo, mas... Eu não sei lá. Costume, velho. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse franguinho aqui já. Já consome já, velho. Ajuda. Ajuda. Sarabazuka. Ficou sem prada aqui, mano. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos a outro. Bora para esse level. Mais um portal. Agora vamos ver aqui. Se começar. Dá para extrair aqui. A runa da natureza. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. e agora né tamo contamos aqui de boa e eu vou estar muito cheio nesse inventário não porque eu não tô pegando muita coisa deixa eu dar uma olhada aqui ó e aí e aqui mano semana nossa mais vinte de mana velho mais dois de mana não preciso de mana vinte de mana quarenta de mana nossa mano que da hora ah não preciso muito e aqui ó cheguei lá nossa agora tô com 200 de mar não agora sim mano e agora eu posso estar gastando aqui nossa mana aí sim e já foi sim essa essa florzinha aqui dá para gente fazer algumas algumas comida porção tá ligado nossa mano que top e o caminho deixa eu dar uma olhada aqui de novo mano é esse o caminho da mana ali ó certo e aqui é o que da meiji opa tá ali eu vou nossa vou ganhar muita mana ali velho poder de mana é o que importa nesse jogo senão dá para você fazer fazer as magia ainda mais com a maga né ó dá para aqui tá aqui por baixo e nossa agora tá incrível velho você é louco aqui ó e aí eu vou me empolgar né e ai caramba tá esse caveirão aí e aí e já foi é mano bicho tá forte hein e bora deixa eu ver 10 minutos de vídeo ainda tá suave ainda é e aí e aí e aqui para baixo tem uns bagulho bom aqui embaixo e olha e aí e aí e aí e aí Vou pegar, mano Aqui É verde, né Vamos aqui por cima E aqui tem uns negócios Nossa, mano, essa geleia é chata, velho Nossa, sai daí Nossa Essa geleiana Nossa, eu cedei uma, velho Nossa, não acredito Bom, eu me vi aqui, mano Caramba, mano Vou pegar aqui Mano, eu acho que eu tô precisando de um reforço aqui Nossa, não guardei os bagulho que eu peguei 27 21 É, mano Pra dar Energia de escuro 17 de defesa Aqui dá Não, bem melhor Enquanto essa daqui Deve 23 Nossa Nossa É, pessoal, vou ter que equipar aqui, ó Tá vendo como A gente gasta as runas ali Pra gastar maior dinheiro equipando a A coisa, mano 24 Não, eita, 21 Mas essa aqui é épico, né Pode deixar Essa luva Defesa 27 Nossa 94 Nossa Critical Hummm Defesa 15 Severo Nossa, 24 Essa daqui é épico, ó Vou equipar ela Já ajudou, né Já ajudou um pouco Porque se os bichos tá forte aqui Devagarinho aqui Eita, bichinho Eita, outra Sai Sai Meu Deus do céu Nossa, mano Cê é louco Não pode chegar Já é muito perto É, sai daí Ficar perto dele já era Nossa Minha vida também tá pouquíssima Bom, agora vou ter que achar um caminho de vida Lá naquela Naquele negócio aqui Deixou Aqui, ó Eu acho que Pra cá, mano Aqui é o que Damage Tô precisando Tô precisando de vida Mano Critical E aqui é o que Mana também Dano crítico Vamos indo pra cá Deixa eu ver Aqui é damage Defesa 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 Tá, eu vou ter que aumentar Defesa Minha defesa tá muito baixa Sai Agora Um ataque tá forte Mas A defesa Defesa Então Não posso Moscar Aqui, mano No bagulho Ó Cê é louco Tá de longe Só na magia Tem mais um aqui Sai daqui Não, tô no level 29, né? Esse golem Aqui Acho que eu já fiz Algumas quest Nem gasta direito Nem gasta direito Deixa eu comer Isso aqui Ajuda, hein? Bora Nossa Outra Eu tenho que pular pra cá Senão lá eu vou atrair os outros Os outros Sai Ó Peguei uma bota Vou pegar tudo aqui, mano Que é bom que a gente vende Deixa o like, pessoal Deixa o like, mano Não, 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 não Esse samurai aí é embaçado, mano Esses outros poderes dela Ota Olha, peguei uma ombreira aqui Épica 27 14 Cê é louco Isso aqui 26 A bota que eu tenho é 21 Essa é 26 E é melhorzinha Tá Vamos pegar ela Essa daqui é 27 E essa é 21 Não Bora Sai daqui Sai daqui Apertei errado Opa Grande a fase Mas Mesmo assim É muito mais fácil Mas Mesmo assim é muito mais fácil O raio aqui É bom Era pra tu Peguei aqui Dropou chave Outro Nossa Não Só que tem outro Opa Chegamos aqui É, aqui vai Aqui, aqui, level 28 e 30 Eu estou no level 30 Vamos no level normal Acho que vai liberar aqui um Um portal Estamos aqui No Goblin Camp Só que vamos lá para Hilltown e finalizar o vídeo Pessoal Bom, conseguimos passar Mano, aquela fase Eu acho que No próximo vídeo Eu vou Eu vou estar fazendo De novo essa Downstall aqui Só que eu vou jogar no No Lego No Fatal, tá ligado? Tipo aqui, jogar no Fatal E gastar 10 chavinhas, mano Para ver se a gente Pega uns itens melhores Ou a gente Sei lá, mano A gente vai jogando aqui E ver o que dá, mano Bom, a gente conseguiu Bastante item, mano Aqui Melhorou bastante A nossa A nossa mana, mano Que é bem importante A gente melhorar a mana Do nosso personagem Bom, o vídeo foi esse, pessoal Tá? O vídeo foi esse Eu vou ficando por aqui, mano Se inscreve no canal Deixa o like, tá? Deixa o like Porque é muito importante Para que outras pessoas Venham ver aí Os nossos vídeos Beleza, mano? Deixa eu dar uma olhada O que tem aqui Não tem nada, mano Aqui também não tem Olha essa luva, cara Level 30 Mas ela é normalzinha, né? Ela vai dar Não vai dar muita coisa, não, mano Bom, é isso, pessoal Vou finalizar o vídeo É que esse jogo é muito 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 viciante Beleza, mano? Bom, deixa o like Se inscreve no canal Tá bom? É... Ajuda a gente Chegar aí A dois mil inscritos Beleza, mano? Então é isso Eu vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima